Hoje nós tá daquele jeito, respeita quem merece humildade com os parceiros Só curte o bom da vida, quem sabe curte o frevo Hoje nós tá daquele jeito, hoje nós tá daquele jeito Respeita quem merece humildade com os parceiros Só curte o bom da vida, quem sabe curte o frevo Hoje nós tá daquele jeito Hoje nós tá daquele jeito, só bira pra virar Respeito pros humilde pais em primeiro lugar Cada quadra um conceito, amizade prevalece Um salve pra geral que sempre nos fortalece Se tem frevo chama nós, desce aí se faz princesa Traz o combo com os parceiros que o kit tá na mesa Adrenalina sem limite, hoje nós que patrocina Firma forte, forte afirma, aperte o play, nós tá de cima Hoje nós tá daquele jeito, vida longa aos guerreiros O parceiro que vem do gueto representa é nós mesmo Quem me garante mais tarde, tem curtição na minha house E se a vida é pra viver, desce mais um Johnny Walls Quem deixa transparecer, nesse bagulho tô envolvido Arriscando no perigo, salve aí os bandidos É, mais tarde tem curtição, atividade e função Eu tô aí, tô bira pra virar Hoje nós tá daquele jeito, respeita quem merece humildade com os parceiros Só curte o bom da vida, quem sabe curte o frevo Hoje nós tá daquele jeito Hoje nós tá daquele jeito Respeita quem merece humildade com os parceiros Só curte o bom da vida, quem sabe curte o frevo Hoje nós tá daquele jeito Daquele jeito parceiro, senta e esparro pros bicudo No corre eu tô aí, envolvido no bagulho Sem patifaria, sem desmerecer os aliados Pra quem sabe viver tem meu conceito, tá ligado? Hoje nós quem tá de cima, respeita quem merece Vários correm pelo certo, humildade prevalece A pessoa tem moleque doido, atitude e disposição Se é pra constar até mais tarde, o cash já tá na mão Sem pagar de patifaria, ter respeito, ter conceito Vacilão, desanda fácil, toma de PT nos peitos Enquanto isso eu vou vivendo, apreciando a lealdade Desce um red que hoje vou de rolê na cidade Hoje tá daquele jeito, garantindo o respeito No comando, o dono da voz, fortalecendo no conceito Fortalecendo no conceito Hoje nós tá daquele jeito Respeita quem merece humildade com os parceiros Só curte o bom da vida, quem sabe curtir o fevo Hoje nós tá daquele jeito Hoje nós tá daquele jeito Respeita quem merece humildade com os parceiros Só curte o bom da vida, quem sabe curtir o fevo Hoje nós tá daquele jeito Respeita quem merece humildade com os parceiros Respeita quem merece humildade com os parceiros Respeita quem merece humildade com os parceiros